Olha, mano, ah velho, mano, olha só velho, empresta o celularzinho, Vini, ó, tô aqui com o celularzinho do Vini, tá, aqui o celularzinho do Vini, mano do céu, hoje é o dia muito especial pra mim e pro Vini, velho, você não sabe porquê, Vini, você quer falar? Não, mano, 60K e o Vini chegou, não, não, mostra, eu vou mostrar no meu vídeo pra, eu vou mostrar pra vocês, ele mostra o vídeo dele, mano, pode mostrar, Vini? Não, mano, valeu família, mano, 60K, velho, dá pra deixar vocês aqui, faz vocês que eu faço certo, aqui, ó, faz vocês que eu faço certo, eu não como fazer vocês com a mão, não dá, né, galera? É, só com 90 inscritos você vai poder fazer, mano, 60K, mano, 60 inscritos, mano, que da hora, velho, 60 inscritos, olha aí só, olha aqui, galera, vou mostrar aqui no live, olha, velho, mano, 60, 60, 60, mano, olha só, Cê é louco, mano, valeu galera, se inscreve mais pra não chegar logo a 70, depois 80, depois 90, depois 100, mano, vai bem rápido aí, deixa seu like, se inscreve no canal e tchau! Tchau!